A obra O Pequeno Príncipe Preto tem ingredientes da minha família, um pouco de minha vovó Bené, que me ensinou sobre ancestralidade, de meus pais, que me educaram valorizando a cultura negra, e de meus irmãos, que são apaixonados pela filosofia yorubá. Este livro surgiu a partir do espetáculo de mesmo nome, escrito e dirigido por mim no ano de 2018. A peça teve a intenção de mostrar às crianças, jovens e adultos, o quanto somos potentes na diversidade cultural do Brasil. Nela, como neste livro, abordei tudo o que ouvi durante a minha infância e que gostaria que todo mundo também ouvisse. Devemos amar quem realmente somos. Só no primeiro ano da peça foram mais de 40 mil espectadores levando para o mundo uma semente de esperança. Crianças pequenas e grandes se amem. Vivam o Ubuntu. A vida é mais linda quando estamos juntos, respeitando o outro e semeando amor. Esta é a mensagem do articulador cultural, ator, diretor, dramaturgo e artista plástico Rodrigo França, autor desta historieta que apresento aqui no canal O Equador das Coisas, neste momento. Vocês já ouviram falar neste livro aqui? O Pequeno Príncipe Preto, Rodrigo França. Meus caros, a edição é da Nova Fronteira, O Pequeno Príncipe Preto. Olha que legal. Fazendo aí uma referência direta ao clássico O Pequeno Príncipe. Nesta história, o menino é naturalmente negro e começa a traçar algumas questões e apresentá-las aos leitores acerca de ancestralidades diversas acerca de sentimentos, afetos. Eu destaco aqui uma questão importantíssima que é trabalhada pelo Rodrigo França no livro, a questão da alteridade, o Ubuntu, o ser com os outros, ser para os outros também, não só ser para si mesmo. Muito bonito o livro, a mensagem que o livro trabalha, há um paralelo direto com a obra do francês É Superi. E isso é mais um motivo que faz com que a gente fique curioso e que queira adentrar a leitura. A leitura, né? O livro começa dessa maneira. Em um minúsculo planeta mora um menino preto com uma árvore baobá. O menino gosta muito de regar a baobá, que é sua única companheira. Vocês só estão me ouvindo, mas não conseguem me ver. Estou atrás do tronco de uma árvore da baobá. É uma árvore linda, imensa, gigante. Estou de braços abertos tentando envolvê-la, mas não consigo. Precisaria de duas, três, quatro, de muita gente. Abraçar o baobá é uma troca de força, de energia. Sabe quando a bateria está fraca? Então, eu venho aqui e recarrego. Ah, já ia me esquecendo. Eu sou o príncipe deste planeta. A baobá disse que sou o pequeno príncipe. Ela é a grande princesa. Este planeta é tão pequeno que só cabemos nós dois aqui. Em breve seremos três. Comparado a um planeta chamado Terra, aqui é tão pequeno que parece um grão de areia. Existem outros planetas espalhados por esse infinito universo. Conheço alguns, mas o meu sonho é conhecer todos, um a um. Saber quem mora nesses lugares e o que fazem. Enquanto faço isso, deixo a semente da baobá porque quero espalhar por aí o que tenho de mais precioso. Ela e o umbuntu. foi uma promessa que fiz para a baobá, mas para sair daqui preciso aproveitar aproveitar as ventanias que só aparecem de vez em quando. Então, quando elas aparecem eu saio voando, voando. E assim inicia inicia-se o livro O Pequeno Príncipe Preto que é a dica de hoje aqui do canal O Equador das Coisas. Leia Rodrigo França. Leia mais. Lê salva. Lê salva. Lê salva. Lê salva.